Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto e hoje falaremos sobre a ferramenta de backup duplicity. Ela é uma ferramenta simples para criar backup, mas ao mesmo tempo ela é uma ferramenta que integra diversos serviços. Então eu vou mostrar para vocês de modo bem simples nesse vídeo como ela funciona. A ferramenta duplicity é uma ferramenta que utiliza protocolos de criptografia para criar volumes de backup. Com isso, além de fazerem um backup, você consegue dar mais segurança nos arquivos que estão sendo realizados no backup. Através desse algoritmo de criptografia, o teu backup acaba sendo gerado de uma forma mais segura. Então, além de você fazer o backup dos seus dados, você consegue também utilizá-lo de forma segura. Então, evitando que outras pessoas que não poderiam ter acesso a esses arquivos tivessem. Então, com esse sistema de criptografia no backup, os teus dados, as tuas informações vão ficar mais seguras. E o duplicity, ele vem nessa tendência de criar backups com segurança. Porque o backup, o que é? Uma cópia de segurança. Uma cópia reserva dos teus arquivos. Mas essa cópia, muitas vezes e por muitos aplicativos, é feita de maneira aberta. Então, tu não consegue restringir o acesso. Uma vez que tu tem uma cópia, qualquer pessoa que tiver acesso físico àquela cópia, obtém as informações. Consegue utilizar aquelas informações. E o duplicity, assim como outras tantas ferramentas, implementa um sistema de criptografia no momento que está realizando a cópia de backup. Com essa utilização dessa criptografia, os teus dados conseguem, então, ficarem seguros. E aí, aumentando a segurança de quem pode acessar ou não esses arquivos. Eu vou mostrar pra vocês, de uma maneira bem simples, como funciona a ferramenta. Eu não vou me estender muito na funcionalidade da ferramenta, porque ela é como um canivete suíço. Então, ela faz backup de diversas maneiras. Eu vou mostrar o básico por linha de comando. Então, vamos lá. Então, pra quem não conhece, aqui nós temos o nosso site, o projetoroute.com.br Onde eu coloco diversas informações aqui sobre o nosso canal no YouTube. E também temos aqui a parte de podcast. Então, isso é um projeto pra 2018 agora. Então, eu já estou lançando aqui no canal o podcast do Projeto Route. Então, quem quiser escutar aí alguns episódios, vão estar disponíveis aí nesse link aqui. Quem quiser, assine o feed pra ficar recebendo aí as notificações quando forem lançados os episódios do podcast. E como eu falei, aqui a ferramenta duplicity. Ela é uma ferramenta de backup. Como vocês podem perceber, a própria descrição do site já diz que ela é uma ferramenta de backup criptografada. Notem que o diferencial dessa ferramenta aqui é que ela tem suporte a diversos sistemas. Então, vocês podem fazer por a CD Clip, que é pra fazer a utilização da Amazon. O Amazon S3, o Backblaze, Copy.com, Dropbox, FTP, GIO, Google Docs, Google Drive. Então, tem diversos serviços aqui dentro que ela suporta. Eu vou mostrar ela de uma maneira bem simples. Mas vocês podem adaptar aí a utilização dessa ferramenta pra qualquer uma dessas plataformas que ela suporta. Então, no modo texto, como eu vou mostrar ela, eu vou mostrar ela como uma ferramenta de backup local e como backup em servidor remoto. Então, essa é a facilidade dessa ferramenta. Ela te dá a possibilidade de tu integrar os teus backups com outros sistemas. Então, se eu quiser armazenar, por exemplo, um backup na Amazon S3, eu conseguiria através da ferramenta duplicity. Entre outros serviços aqui que ela dispõe. Mas, no nosso caso aqui, eu vou mostrar ela num servidor local, numa máquina local mesmo, numa máquina virtualizada. Eu vou mostrar o backup local e, posteriormente, o backup remoto. Então, vamos começar com o processo de instalação da ferramenta duplicity. Eu deixei na wiki já pra vocês aqui. Se vocês acessarem a wiki.projetoroute.com.br e virem todas as páginas, tem aqui o link para backup com duplicity. Então, se clicar aqui nesse link, ele vai direcionar para a página que eu criei na wiki do projeto root. Onde eu mostro como fazer a instalação e a utilização da ferramenta duplicity. Como eu comentei, então, é uma ferramenta que faz backups de diretórios produzindo volumes em formato TAR cifrados. Ou seja, quando eu faço um backup... Vamos começar. O que é um backup? O backup é a cópia de segurança, né? É uma cópia reserva. Então, se eu pegar várias pastas, copiar ela e colar em outro local, é um backup. É uma forma de backup. Só que, pra dar garantias que esse backup está funcionando, está íntegro e tem segurança, Então, eu gero um volume e esse volume vai estar cifrado com o algoritmo. E nesse caso aqui, nós vamos utilizar o GNUPG e ele vai criar um volume cifrado com as informações do meu backup. Então, eu vou mostrar pra vocês o processo de instalação, o processo de criação do backup e depois a restauração, tá? Então, como vocês já devem ter visto aqui, está aqui os passos, mas eu vou mostrar agora pra vocês em vídeo, tá? Então, o primeiro caso aqui, no primeiro momento, nós vamos atualizar o sistema, se o seu sistema já está atualizado, então não há necessidade. E aqui na segunda linha aqui, eu vou fazer a instalação das dependências e do próprio duplicit. Então, eu vou copiar essa linha e vou colar lá no meu terminal. Mas, pra isso, eu preciso saber o endereço do meu servidor. Então, eu estou logado aqui num Debian 9 e eu vou digitar aqui o comando IPA pra descobrir o IP dessa máquina. No momento, ela está com o IP 192.168.0.15. Então, eu vou minimizar aqui pra abrir por SSH, que fica mais fácil de mostrar pra vocês. Então, eu vou abrir o meu terminal. Então, no meu terminal, eu vou digitar SSH root arroba o IP 192.168.0.15. O IP que está, o servidor onde eu quero instalar o duplicit. Aqui, ele pediu a senha e nós vamos digitar a senha. Nesse caso aqui, eu tenho o root do meu servidor, que está com o nome de Debian Duplicit. Eu vou colar aqui, então, a linha que eu acabei de copiar. E vou apertar Enter. No momento que eu apertar Enter, então, ele vai verificar a lista de dependências. Vai solicitar a minha confirmação pra instalar. E eu vou mandar instalar. Realizada a instalação, agora o próximo passo é fazer a utilização da ferramenta. Então, como eu comentei, a ferramenta chama-se Duplicit. Então, eu vou chamar Duplicit no meu shell e apertar Enter. Ao apertar Enter, ele vai dizer, então, que eu tenho que inserir o menos menos help. Então, vamos ver aqui na wiki que eu deixei pra vocês. Na wiki, eu deixei assim, ó, Duplicit apenas, ó. E ele já vai dar como um erro, não tá esperando argumentos. E eu não digitei nenhum argumento. E aí, então, eu deixei aqui o Duplicit menos menos help pipe more. Por que pipe more? Porque é uma ferramenta que tem diversas funcionalidades. Então, o more pra ele parar a tela. Então, vamos lá. Duplicit menos menos help pipe more. E ele vai mostrar as opções e as utilizações que eu posso fazer com a ferramenta. Notem que eu posso utilizar o Duplicit para backup full e backup incremental. E mais as opções, a fonte diretório e o alvo URL. Essa aqui seria a estrutura de como digitar no shell para que o Duplicit faça o backup. Eu vou dizer Duplicit, se é full ou se é incremental. As minhas opções, a fonte do diretório. Ou seja, o que eu quero fazer de backup e aonde eu vou armazenar esse backup. Então, eu tenho o Restore, opções. Eu tenho a verificação, opções. Collection status. List corrente of files. Clean up. Remove older than e o tempo. Então, cada uma dessas opções aqui, do meu Duplicit, ele vai fazer uma ação. Então, eu posso ainda remover backups antigos. Nessa opção Duplicit, remove, other than e o tempo, eu vou dizer para ele remover, por exemplo, backups mais antigos. Ah, backups com mais de 30 dias eu quero remover. Então, eu vou ficar apenas com os backups mais recentes. Nesse caso, eu posso fazer uma limpeza. Então, aqui tem as infraestruturas também que podem ser utilizadas. Lembrando, como eu falei para vocês, ele suporta diversas infraestruturas. Então, eu tenho aqui CF mais HTTP, aí eu posso utilizar por container, CF. Eu posso fazer por file. Então, tem ali file e algum diretório. FTP. Então, eu posso utilizar por FTP, FTPS, HSI, IMAP, R-SYNC. Vários tipos de R-SYNC. S3. S3 mais HTTP. Então, isso aqui para quem utiliza a Amazon. SCP, SSH, Swift, WebDAV. Aqui eu tenho diversos serviços que ele suporta. P-Drive, Mega, Copy, Dropbox, OneDrive, Azure. Então, tem diversos serviços que ele suporta. Ainda eu tenho alguns comandos aqui para fazer o clean up, full, incremental, lista, remove. Então, tem todos os comandos aqui no Help. Por isso que eu mostrei o Help ali de primeiro para vocês. Para vocês verem que o Duplicit é uma ferramenta bem completa no quesito de backup com segurança. Muitas ferramentas implementam segurança, mas não te dão essa possibilidade de tu mexer na ferramenta, de tu poder executar ela conforme a tua necessidade. Então, essa é uma ferramenta bem interessante para essa utilização aí. Não importa se tu tenha um servidor pequeno, médio ou grande. Essa ferramenta aqui, tanto se tu tem um serviço ou servidor, ou até mesmo um número gigantesco de dados a serem realizados o backup. Essa ferramenta aqui, com certeza, ela vai suprir a tua necessidade. Com certeza mesmo. Tem diversas opções aqui. Como eu comentei, só que é só para vocês terem conhecimento de como é que ela funciona. E agora eu vou fazer, então, alguns backups. Então, eu vou mostrar de maneira bem rápida. Aqui eu vou fazer um backup da minha barra var na minha TMP. Só para vocês entenderem como é que funciona a ferramenta. Basicamente, eu vou precisar digitar Duplicit. A origem, o que eu quero fazer de backup. E aonde eu vou salvar esse backup. Como eu vou utilizar um backup local, eu tenho que necessariamente dizer que é um file. E vou pôr ali, file, dois pontos, barra, 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 três barras. A pasta onde vai ser armazenado o meu backup. Tomem nota que essas barras aqui, elas são necessárias. Se você colocar uma barra menos, não vai funcionar ou ele vai salvar no local errado. Tomem nota aí que essas barras são extremamente necessárias para serem preenchidas. Se eu executar esse comando aqui agora, eu vou entrar aqui na minha TMP. E vou mostrar para vocês que ela não possui nenhum arquivo. TMP. Ó, ls menos lh. Provavelmente só os arquivos temporários do sistema estão aqui, ó. Então, eu tenho .fonte unix, .ice unix, system deprivation. Aqui são os arquivos temporários do meu sistema. Eu não preciso estar na pasta. Se eu sair dela aqui, ó. Entrar no... Ó, eu estou na raiz. Mas eu posso estar em qualquer local. Eu posso entrar na home, se eu quiser, aqui para digitar o comando. Eu não preciso estar dentro da pasta onde eu vou originar o backup. Eu simplesmente vou digitar aqui, duplicity. A pasta que eu quero realizar o backup. Então, eu quero fazer o backup da minha barra var. E eu vou salvar a minha barra var. No formato criptografado. Dentro da minha TMP. Então, ao apertar Enter, ele vai, então, solicitar uma senha para ele utilizar a criptografia. Então, essa é uma senha segura. Vocês vão preencher aí com uma senha segura. No caso aqui, como é teste, eu vou botar de 1 a 5. De 1 a 5. De 1 a 5. Então, aqui ele está agora dizendo que não encontrou assinaturas. A mudança para backup completo. Ele verificou se dentro da TMP existia já uma estrutura de backup do duplicity. Ele verificou que não existia. Aí ele trocou, então, para um backup completo. Então, ele fez um backup full. E aqui agora ele trouxe as estatísticas desse backup. O tempo que ele começou, então, 24 de dezembro, às 19h01 e 38h. E ele terminou às 19h01 e 51h. Notem que ele levou pouco tempo, obviamente, para fazer esse backup. Porque é uma pasta relativamente pequena. Ele levou 12 segundos para concluir o backup. Foram encontrados 2.127 arquivos. No total, então, de 239 MB. Foi o total que ele criou. Então, aqui ele verificou que tinha 238 MB de hal, data, delta, size. Então, uma coisa que é interessante comentar com vocês. Que a ferramenta utiliza o cálculo de delta. Então, para verificar se um arquivo já existe. Ele faz o cálculo de delta. Onde, se x é menor que 0, o arquivo não existe. Então, ele vai trocar para um backup full. Se x é igual a 0, significa que o arquivo não sofreu mudanças. Então, ele não vai realizar backup novamente. E se x é maior que 0, então, o arquivo sofreu modificações. E aí, então, ele vai realizar o backup. E aí, nesse total aqui de destinos tamanhos, o total ficou 104 MB. Então, se eu entrar agora dentro da minha pasta tmp e der um ls-lh, agora aqui, ls-lh. Notem que agora eu tenho uma estrutura de arquivos ali dentro. Então, notem que eu tenho três arquivos aqui que dizem que são de backup. Eu coloquei no tmp, mas poderia colocar em qualquer outra pasta. Só para demonstrar para vocês. Então, eu tenho um arquivo aqui de 9K, que é o gpg. Então, aqui é onde está a minha chave. Então, ele criou um arquivo para fazer a verificação quando eu for extrair esse arquivo. Aqui ficou propriamente o arquivo, o volume. Então, notem que aqui ele tem duplicity full. A data, então, ele coloca 2017, 12 e 24. Então, 24 do 12 de 2017. Aqui é o tempo t, 21, 01, 20, z. E o volume, ponto, vol 1. E o diftar aqui, ele está utilizando um volume. Ele compactou esse volume utilizando um tar. E ele utilizou o gpg para fazer a criptografia desse volume. Então, notem que eu tenho um tamanho aqui de 104 MB. De uma pasta, de uma estrutura de 238 MB no total. E aqui eu tenho ainda um arquivo de assinaturas. Então, esse arquivo aqui é onde ele vai fazer a verificação das assinaturas dos arquivos que são criptografados. Bom, feito o backup local, agora eu posso utilizar a ferramenta para outros fins também. Então, nesse caso, eu utilizei para backup local. Se eu quisesse restaurar, eu coloquei mais abaixo aqui como se restaura, tá? Então, para restaurar, eu só vou dar o duplicity e eu vou dizer o caminho do backup e aonde eu quero restaurar. O caminho é o inverso, tá? Aqui eu coloquei também, ó, removendo arquivos antigos. Exemplo, 29 dias. Então, duplicity remove other than, aí 29D. Esse menos V9 aqui é para modo verboso. E modo verboso no modo onde ele mostra todas as informações do arquivo que foi feito o backup. Então, se eu copiar aqui, ó, deixa eu copiar e executar aqui. No nosso caso, ele não vai ter nenhum arquivo com mais de 29 dias porque nós acabamos de criar esse arquivo. Então, notem que ele dá mais algumas informações sobre o horário, sobre as cópias que foram criadas. Deixa eu voltar aqui para cima aqui, ó. Então, ele verificou aqui o cache, tá? Onde ele guardou um cache do backup. Ele procura em todos os serviços, tá, gente? Então, a ação principal foi, então, remover backups com mais de 29 dias. Onde ele vai procurar se existem arquivos do backup com mais de 29 dias. Caso ele encontre, ele vai excluir, ele vai remover da estrutura de backup. Não é simplesmente apagar o volume. Se não, depois o backup não fica íntegro. Ele tem que atualizar os arquivos dizendo que removeu um arquivo de lá de dentro. É uma cópia que tem mais de 29 dias. Então, por isso que é importante utilizar essa ferramenta por comandos. E não simplesmente sair apagando os volumes, né? Porque eu poderia simplesmente vir aqui. Se eu tivesse mais de um arquivo aqui do meu duplicity, aqui, ó. Eu poderia simplesmente apagar. Beleza, apaguei o volume, diminui o espaço. Mas quando eu fosse restaurar o meu arquivo, ele não iria encontrar a indexação dos meus arquivos que foram feitos backup. Porque eu apaguei essa indexação. Então, por isso que eu preciso utilizar a ferramenta de maneira correta. E aí, a maneira correta, se eu quero remover arquivos com mais de 29 dias, eu vou passar esse parâmetro aqui pra ela, tá? Se fosse mais de 60 dias, aí depende da tua política de backup, tu ia só trocar aqui o número de dias que tu achar necessário. Sei lá, tem políticas de backup que tu tem que manter os 45 dias. Então, se for acima de 45, tu podes apagar. Então, depende muito da política de backup, tá, gente? Essa aqui é a utilização da ferramenta bem simples mesmo. Da maneira que eu tô mostrando pra vocês, é um backup local. Mas, como vocês sabem, backup local não adianta de nada se o servidor local der problema, né? Geralmente, se faz backup em um outro equipamento. Pode ser um servidor, um storage, um Google Drive, ou algum outro serviço de armazenamento em nuvem. Depende muito da tua infraestrutura. Mas o backup não é aconselhável a ficar na mesma máquina que tu tem as informações que tu quer fazer o backup. Se ela dá problema, né, obviamente que tu vai perder o acesso aos arquivos de backup que estão lá dentro. Então, com isso, eu vou levantar uma segunda máquina e vou ensinar pra vocês agora como fazer um backup remoto. Vamos lá? Então, eu vou logar aqui no meu servidor XYZ. Esse servidor, ele vai representar como se fosse um storage, como se fosse um servidor que fica fora da minha infra. Poderia ser até em outro endereço, né? Poderia ser em outro local. Eu vou descobrir o IP dele aqui. Ele está com o IP 192.680.26. O procedimento é bem simples. Eu preciso fazer com que o meu servidor aqui, esse Debian Duplicit, faça o backup e jogue esse backup lá naquele servidor XYZ que está aqui. Eu vou preparar uma estrutura agora aqui de pastas pra fazer esse armazenamento lá naquele servidor. Então, primeira coisa, eu vou acessar ele por SSH. Então, vamos lá. O IP dele é 192.168.0.26. Cobro o outro shell. Vou entrar por SSH no 192.168.0.26. Bom, estamos aqui agora no servidor XYZ. Vamos supor que esse servidor, ele tenha em barra mnt uma pasta chamada backup. No caso aqui não existe, eu vou criar ela. Então, mkdir backup com B maiúsculo. Então, se eu der um ls menos lh, notem que agora eu tenho backup ali dentro. Mas, dentro de backup, eu não possuo nenhum arquivo. Eu vou fazer agora com que o meu Duplicit, que está lá num outro servidor, faça o backup dentro desse servidor aqui. Então, para isso, deixa eu limpar minha tela. Para isso, eu vou precisar acessar remotamente esse servidor. Então, vamos lá. Para backup remoto, então, eu vou precisar, no servidor Duplicit, que vai ser a origem do backup, eu vou precisar gerar uma chave RSA. Então, eu vou usar esse comando aqui, para que o meu Duplicit, que é esse cara aqui, possa fazer backup remoto. Então, vamos lá. Eu vou gerar essa chave. Eu não vou pôr uma senha. Nesse caso, eu não preciso ter uma senha. Aqui ele criou. Agora, com isso, eu vou copiar ele para o servidor que eu quero armazenar o backup. Então, eu vou utilizar esse comando aqui, que é o SSHCopyID. Aqui eu vou utilizar root, arroba IP, da onde eu quero armazenar. 192.168.0.26. E vou apertar Enter. Ele está perguntando se eu quero realmente utilizar essa chave. Sim. E aí, agora, eu vou digitar a senha do outro lado lá do meu servidor. Então, X e F1 Z. Digitei a senha e apertei Enter. Notem que aqui ele disse que importou uma nova chave. Então, ele adicionou lá a chave de 192.168.0.15 em 192.168.0.26. Esse aqui é o processo. Feito isso, se eu quiser agora acessar do Duplicit aqui, o servidor que eu estou. Deixa eu mostrar para vocês. Talvez vocês possam ficar perdidos aqui. Eu estou no servidor 192.168.0.15. E o servidor que vai armazenar o meu backup é esse aqui. IP A. Vamos lá. 192.168.0.26. Então, o que eu fiz? Eu gerei uma chave no servidor do Debian Duplicit. Gerei uma chave para o usuário root. E adicionei essa chave no servidor XYZ. Se eu quiser saber onde está essa chave, eu posso editar o arquivo em root.ssh authorized case. Então, se eu editar esse arquivo aqui, notem que eu vou saber que a chave foi adicionada ali dentro. Lá no final da chave vai ter a identificação do meu host que vai poder ter acesso a esse servidor. Essa chave, então está aqui, root.debian-duplicit. Então, essa chave para que serve? Para que eu não precise digitar a senha quando for utilizar o servidor por ssh. Notem que se eu der ssh root arroba 192.168.0.26, ele não pode pedir a senha. Vou apertar enter. Ele vai logar diretamente no servidor XYZ. Notem que ele não pediu a senha para mim. Então, dessa maneira, eu tenho agora como logar diretamente no servidor sem usar senha. Então, nós temos aqui no canal já vídeo como fazer esse processo, mas eu acabei de fazer aqui no vídeo. Tá, gente? Não tem mistério algum. Deixa eu limpar minha tela e mostrar agora como que eu vou fazer o backup remoto. Notem que se eu quiser utilizar o backup remoto, eu preciso saber quanto que tem de espaço disponível lá. Algumas pessoas não sabem que eu posso utilizar o comando direto do ssh. O que eu fiz aqui? Eu vou digitar aqui novamente. Então, para saber o espaço em disco do meu servidor, eu vou digitar ssh root arroba o ip e eu vou digitar df-h, que é o comando que eu quero rodar lá do outro lado. Então, quando eu aperto enter, ele me traz o valor do meu servidor. Para vocês terem certeza que eu estou executando esse comando lá do outro lado, eu vou digitar assim, host name. Então, ao apertar enter, ele vai trazer lá a informação de debug servidor XYZ. Notem que eu estou digitando um comando diretamente no servidor remoto. Então, se eu quiser filtrar por apenas sda, que é onde estão os meus discos, eu vou botar um pipe grab sda. E aí ele vai me trazer ali a informação que eu tenho no meu sda1, 19 giga, o total. Eu estou utilizando 1.2 giga, então, tem sobrando 17 gigas de armazenamento. Se eu quiser filtrar por inteiro, eu posso simplesmente digitar o df-h e ele vai trazer todo o valor do df-h lá do computador remoto. Já que eu sei que tem espaço disponível no servidor que eu quero armazenar, então eu posso agora rodar o comando para fazer o backup. Lembrando, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um ls-lah em barra mnt barra backup. Ao digitar esse comando, ele vai me trazer que não tem nada lá nesse servidor. Bom, agora sim eu vou rodar aqui o comando para fazer o backup remoto. Então, lembrando, está aqui o comando, é bem simples. Ao invés de eu utilizar o caminho local, eu vou utilizar com o parâmetro para scp, simplesmente isso. Então, o comando continua o mesmo. Então, é duplicit o caminho que eu quero realizar o backup, onde os dados se encontram. E aí eu vou utilizar agora o scp para fazer o backup remoto. Então, eu vou copiar aqui essa linha, mas eu vou substituir, é claro, ela que não existe esses caminhos. Não existem nenhum desses caminhos aqui. Então, eu quero fazer backup do meu etc agora, só que eu vou utilizar aqui o caminho que é root.192.168.0.26, que é onde ele vai estar armazenado. E aqui, prestem muito bem atenção aqui, é barra, barra, não está errado. Então, barra, barra, mnt, barra, backup, só que o B é maiúsculo apenas. Ao apertar enter, então ele vai me solicitar uma senha para criar esse backup. Ele não vai solicitar a senha do usuário root lá do outro lado. Então, vamos apertar enter. Ao apertar enter, ele vai perguntar se eu quero utilizar aquela chave remota, sim, o fingerprint. Então, eu tenho que autorizar o fingerprint. Então, yes. E aí, então, ele está me solicitando uma chave para criar o GNU PG. Então, vamos novamente botar 1, 2, 3, 4, 5 e apertar enter. Novamente, eu vou confirmar 1, 2, 3, 4, 5 e apertar enter. Então, ele não encontrou nenhuma assinatura. E aí, agora, ele mostra aqui quanto tempo ele levou para fazer esse backup. A pasta tem 1.9 MB, ele compactou em 419K. Se eu der novamente agora um ls lá, notem que agora eu tenho arquivos gerados lá naquela estrutura. Então, notem que se eu criar agora um duplicity do meu barra lá, eu vou apertar enter. Então, eu vou criar um backup da minha estrutura inteira dessa máquina lá naquele caminho. Então, notem que agora ele verificou aqui, os metadados remotos e locais estão sincronizados. Nenhuma sincronização é necessária. Data da última cópia de segurança completa. Aí, ele dá a data ali certinho. Novamente, eu vou botar uma senha. Vou botar novamente essa senha. Ele começou a dar aqui, ele abortou, porque ele está verificando que o diretório de origem da cópia de segurança mudou. Por quê? Porque eu estou colocando um caminho que não existia agora aqui. Eu tenho que colocar aqui o parâmetro para ele permitir esse backup, ou então criar um novo arquivo. Criar um novo arquivo de backup para ele, porque eu estou mudando a estrutura. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ou apagar os arquivos que se encontram lá, ou criar uma nova estrutura de backup. Então, se eu colocar aqui uma outra pasta, por exemplo, a var, novamente, ele vai pedir a senha. E ele vai me dar a mesma mensagem, porque eu estou adicionando um caminho que não existia no meu backup. O meu backup, ele tem que contemplar o mesmo caminho sempre. Então, o caminho era etc. E agora, ele vai dizer aqui que vai estar com a mesma quantidade de arquivos, e não vai fazer nenhum backup a mais. Então, notem que ele não alterou nenhum arquivo. Então, ele vai mostrar aqui que as estatísticas de backup são zero. Então, novos arquivos, tudo zero. Por quê? Porque ele não modificou nenhum arquivo. Então, se eu der um ls novamente lá, notem que eu tenho mais arquivos lá. Por quê? Porque ele adicionou na indexação aquelas tentativas lá de backup. Então, essa aí é uma maneira de fazer um backup remoto. Eu também deixei aqui para vocês alguns arquivos de scripts que vocês podem criar para fazer backup. Podem utilizar aí, aqui eu defini data, então eu exporto uma senha para não precisar digitar essa senha toda hora que for criar um backup. Então, por script eu utilizo um export para fazer uma senha para ele usar no script. Então, aqui eu botei ainda exemplo para ele criar log, com log baseado em data. Aqui, realiza o backup. Aí, remove das variáveis a senha. E aqui a opção para excluir do backup caminhos. Então, por exemplo, eu quero fazer o backup da minha barra inteira. Então, eu posso criar aqui com esse menos menos exclude. Eu posso excluir alguns caminhos que eu não quero fazer backup. Por exemplo, o proc não é necessário. O sys também não é necessário. Dependendo do caso, o var não é necessário. Depende, o var log. Mas, eu aconselho a tirar pelo menos o proc e o sys. Dependendo da política de backup, é interessante fazer o backup completo. Mas, removam sempre esses caminhos, porque eles são executados em tempo de memória. Então, eles estão sendo executados agora, no momento que você for executar. E, provavelmente, se tu deixar ele na ferramenta de backup, a tua ferramenta não vai conseguir fazer a leitura dos arquivos. E vai acabar gerando um erro. Aqui, também tem o comando para verificar. Então, com o duplicity verify, eu vou copiar apenas ele e vou digitar ele aqui. Eu posso mandar verificar um backup. Então, eu até vou fazer diferente aqui. Então, eu vou mandar ele verificar aqui com o usuário root. No meu servidor, que é 192.168.0.26. O caminho para o meu backup é mnt. A pasta de backup, que é a backup e o caminho da origem do backup, que aqui no nosso caso, deixa eu tirar aqui, é só apenas a etc. Ao apertar enter, então, ele tem que verificar essa pasta. No caso, como eu coloquei uma senha, ele vai me solicitar essa senha aqui e agora ele está verificando se existe algum problema ou alguma cópia diferente. Então, está aqui todas as verificações que ele fez nos arquivos. Ele dá aqui a verificação completa. 1.160 arquivos comparados. Zero diferença encontrada. Então, ele verificou. Dentro desse host aqui, na pasta mnt backup, existe uma diferença entre a pasta etc local. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um touch, só para criar um arquivo, em barra etc, chamado arquivo novo.txt. Apenas para mostrar novamente para vocês o que vai acontecer se eu tiver um arquivo novo lá dentro. Eu vou verificar, ele vai pedir a senha e aí ele vai dizer, então, que existem 1.161 arquivos comparados e zero diferenças encontradas. Por que zero diferença? Porque o arquivo é novo, não tem modificação, só é um arquivo novo. Então, ele só está verificando. Se eu rodar o backup novamente, aí sim ele vai gerar um backup desse arquivo novo que foi criado lá dentro. Mas diferença de uma versão para outra não existe. Antes existia 1.160 arquivos e agora existe 1.161 arquivos. Então, ele sabe que tem um arquivo novo, mas esse arquivo não foi modificado, ele só é um arquivo novo. Existem diversas maneiras de vocês utilizarem essa ferramenta. E ainda tem a opção de restaurar. Então, eu vou fazer aqui o processo para restaurar esse backup. Para mostrar para vocês pelo menos as três funcionalidades dessa ferramenta. Então, vamos supor que eu vou criar aqui no meu home, eu vou criar aqui, ó, mkdir, a pasta recuperados, tá? Então, ó, tem ali a pasta recuperados. Eu vou entrar dentro da pasta recuperados e não tem nada dentro dela. Bom, agora eu vou usar o comando duplicit para fazer o restore dos meus arquivos. Eu não quero restaurar no mesmo local, eu poderia, mas se eu restaurar um arquivo de configuração no local errado, eu posso acabar danificando o meu sistema de arquivos que está funcionando. Então, no caso aqui, eu vou restaurar o meu backup que está em mnt barra backup e eu vou acabar restaurando ele dentro de home e dentro de recuperados. Eu vou recuperar os arquivos que eu fiz backup. Então, o duplicit e o comando para ele trazer os arquivos dentro da pasta recuperados. Então, vamos lá, ao apertar enter, solicitar uma senha, vou dar um ls menos lh. Notem que agora eu tenho, então, todos os arquivos dentro da minha recuperados. Se eu der um pwd, só para mostrar para vocês, eu estou dentro de home recuperados. Notem que eu apenas inverti o comando. Eu disse que eu quero, eu vou utilizar o duplicit no scp, eu vou utilizar por scp lá no meu root, na pasta mnt backup e eu quero jogar o que tiver lá de arquivos dentro da home recuperados. Então, para vocês verem que a ferramenta é bem simples para se utilizar ela como a criação de backup, a verificação de integridade do backup e o processo de restauração do backup. Esses scripts aqui, vocês podem implementar aí e verem, então, as diferenças e as facilidades de utilizar esse script. Podem até adaptar para eles mandarem por e-mail, né? No caso aqui, os logs, não é o caso aqui, mas poderia colocar ele aqui para enviar os logs por e-mail. Então, depois que realizado o backup, ele, então, ele manda por e-mail o log do backup, tá? Então, poderiam adaptar aí para a estrutura de vocês aí, que é interessante fazer essa utilização dessa ferramenta. Para o vídeo não ficar muito extenso e também não ficar muito cansativo, eu vou finalizar ele por aqui e mostrando para vocês apenas essas três opções aí da ferramenta já é o mais do que o necessário para vocês utilizarem ela 100% na infra de vocês, tá? Eu pretendo trazer um outro vídeo com a ferramenta web, fazendo backup via web, porque ela traz algumas facilidades de configurações. Essa de backup local e remoto numa infra é bem simples, mas quando trata lá de backup da Amazon, Google Drive, etc., torna-se um pouco mais complexo fazer a utilização dessa ferramenta por shell. Não é impeditivo, mas ela é um pouquinho mais, né, trabalhosa de fazer a utilização. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo que faz bastante tempo que eu quero gravar, esse vídeo aqui para vocês, mas ela é uma ferramenta muito útil, você pode utilizar isso aí tanto em infraestruturas grandes como em infraestruturas menores, que certamente vai suprir a necessidade de criar um backup com segurança, tá, gente? Então, eu espero ter trazido algumas informações úteis aí para vocês, um abraço a todos e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho